Olá, meninos, meninas, boa noite. Tudo bem com vocês? Acredito que sim. Então, vamos fazer esse lacinho hoje. Olha que coisa linda. Esse lacinho aqui eu dei o nome de Amora Pinçado. Vocês lembram daquela sainha, lá dos anos 60, não sei se 70, mas é por aí. E se usava essas sainhas todas cheias de pinçazinhas, chegando em saia nenhuma do lugar. Pois é, estou trazendo esse Amora hoje, desse modelinho, certo? Biquinho de pato. A base é opcional, né? Eu fiz essa base pra esse aqui. No outro, já vou modificar um pouquinho a base. Mas, o intuito aqui é o laço, ok? Vamos para o material. Já gostando do lacinho, por favor, deixe seu like. Que não esqueçam, porque é muito importante para mim, que vocês deixem o like de vocês e deixem um comentário positivo, para que o YouTube entenda que você está gostando do vídeo, ok? E posso notificar todas as vezes que eu fizer um vídeo, ok? Um cheiro e vamos lá. Para esse lacinho, a gente vai precisar de quatro pedaços de fita de 48 centímetros, certo? 48 centímetros, certo? Dois pedaços. Dois pedaços com 48 centímetros da fita número 9, ok? De 40 milímetros, né? Então, dois pedaços desse. Vamos precisar de quatro pedacinhos de... Treze centímetros e meio. Quatro pedacinhos de treze centímetros e meio. Pode ser só treze, mas eu tô cortando treze centímetros e meio, porque eu vou dar uma diferençazinha de meio centímetro na ponta, certo? Então, tá aqui dois. Os outros quatro eu já usei na outra parte do laço, certo? Já tá aqui uma parte dele feita, ó. Pra você ver. Ó, que lindo. Então, as duas partes já estão nesse. E esse aqui, que é o rosa, é esse daqui. E essa parte azul aqui é essa parte aqui, tá certo? Vocês vão ver na hora da montagem. Já fiz aqui a minha base, ó, que linda. Aqui embaixo tem um azul, ó. Certo? Ó. Aqui a minha base já tá prontinha aqui. Vou tá só uma arrumadinha nela aqui, certo? O bico de pato que eu vou estar usando. É, eu vou estar usando esse aqui de sete centímetros e meio, porque no momento é o único bico de pato que eu tenho. É esse grande de sete centímetros e meio e aquele de quatro, né? Então, esse daqui é o que vai dar pra esse laço. Mas, você pode estar usando de seis e meio, viu? Aí, eu vou estar usando. Eu vou precisar de dois bico de pato pra mim auxiliar na fita. Vou estar precisando de alfinete. Todos esses aqui que eu estou na minha mão, certo? Agulha e linha, tesoura, uma trena. O miolo que eu vou usar vai ser esse, que eu já tenho o passo a passo dele aí no canal. Que é chuva de pérola. Com brilhantes, ó. Vocês podem procurar aí, que já tem no canal. E do mais é cola quente, cola fria. Eu vou precisar também de cola fria pra colar aqui a fita uma na outra. E vamos lá. É o seguinte. Eu vou estar usando aqui uma trenazinha menor. Vou deixar essa... Aliás, uma régua, né? E a gente vai começar o seguinte. Pra essa sainha aqui... A gente vai fazer as marcações aqui, certo? Ai, meu Deus. Vou tirar a trena daqui, que o vento tá balançando ela. Ó. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai marcar... Tirar tudo de perto de mim. A gente vai marcar um centímetro. Ó. Depende. Vou tirar aqui as colas do dedo. Meu dedo fica tudo cheio de cola. Parece carne morta nos dedos. Mas é cola. Ó. A gente marca aqui um centímetro. E vai botar um alfinete, certo? Um centímetro e eu coloquei um alfinete, certo? Porque aqui vai ser o meu início. Um centímetro. Esse alfinete grande aqui, eu coloquei pra eu diferenciar ele dos outros alfinetes, certo? Então, vai ser assim. Deixa eu ajeitar ele aqui. A minha fita já está marcada ao meio, né? Esqueci de mostrar pra vocês que eu marquei ao meio. Certo? Aqui. Está marcada e já está selada. Aí, aqui, eu vou dar a minha primeira pinça. Vou pegar essa fita aqui e vou vir aqui no alfinete, ó. Vou trazer ela de encontro o alfinete grande, ó. Tá vendo? Aí, daqui, eu vou voltar ela pro alfinete, ó. Aí, eu vou tirar esse alfinete aqui e vou prender a pinça aqui, ó. Certo? Ó, já prendi a minha pinça. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Coloco a minha trena aqui no alfinete do meio, ó. Eu vou pegar o alfinete, do outro lado, vou marcar outro centímetro. Marquei. Vou ajeitar ele, colocar ele retinho aqui. Ó. Vou vir com a fita do mesmo jeito, ó. Trazer ela pro alfinete grande, ó. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. A pinça aqui, pra ela ficar bem reta aqui, pra ela ficar fora. Tem que ficar bem retinho. Pronto. Ó. Talvez o vídeo demore um pouquinho, porque eu vou tá ensinando bem direitinho, tá? Ó. Vou pegar a fita aqui, ó. Peguei aqui do alfinete, ó. Aí, eu vou voltar, ó. Vou voltar fazendo a pinça, ó. Certo? Voltei, fiz a pinça bem retinha, ó. Aí, eu vou tirar o alfinete daqui e vou prender. Ó. Tenho duas pinças, né? Vamos lá de novo. Agora, eu vou colocar a régua aqui, marcando daqui, ó. Dessa pontinha da pinça, ó. Tá vendo, ó? Dessa pinça, pra cá, eu vou marcar mais um centímetro, certo? Ó. Outro centímetro e vou botar o alfinete. Pronto. Agora, eu só ajeito ele. Ó. Daqui, eu vou trazer a fita, não mais no alfinete do meio, vou trazer aqui no início da pinça, ó. Certo? Ó. Em cima da outra pinça. Ajeito. Tiro aqui o alfinete, ó. Certo? Certo? Vou pro outro lado. Eu poderia tá fazendo só um lado e depois fazer o outro, mas eu vou... Vou preferir fazer assim. De novo, do mesmo jeito aqui, ó. A pinça, tá vendo? Ó, a pontinha da pinça aqui, o centímetro vai ser marcado dela, tá vendo, ó? Então. Vou vir com outro alfinete e vou marcar o meu outro centímetro. Pronto. Retiro o alfinete, ajeito aqui o alfinete. Passo a fita pra cá. Chego na pontinha, nessa pontinha aqui e volto com a fita, ó. Deixa eu só ajeitar aqui a unha aqui. Pronto. A pinça fica bem retinha. Ó. Vou retirar o alfinete e vou prender a pinça. Pode deixar os alfinetes aqui, viu? Não tiro, não. Ó. Vou fazer a outra, vou fazer a outra, a última aqui do outro lado. Ó. Bem retinho aqui. Pega aqui o alfinete, ó. Vou marcar o outro centímetro. Ajeita aqui. Aí, aqui, eu trago a fita pra ponta da outra pinça, ó. Sempre encontrando com essa aqui. Porque o ponto é importante você botar aqui em cima. Porque o ponto que você vai dar vai ser em cima dessa pontinha, certo? Ó. Eu tiro aqui o alfinete e prendo a pinça toda. Vou dar a última do outro lado. Marco mais um centímetro. Coloco o alfinete. Lembrando que eu conto o centímetro, ó. A partir dessa ponta, viu? Não é a partir da ponta do alfinete, não. É a partir dessa ponta aqui, ó. Que eu vou contar o centímetro, viu? Pronto. Deixa eu só botar o alfinete bem reto. Pronto. Aí, agora, eu volto, venho com a fita. Chego na ponta da fita aqui, eu volto com a fita pra, pra, pra o alfinete, ó. Tiro o alfinete e prendo tudo. Ó como foi que ficou. Agora, eu vou virar ele assim, ó. Vou virar aqui. Aí, eu vou vir com esse pedaço de fita aqui, com os 13 centímetros. Vou pegar aqui, um pouquinho de cola, ó. Passar um pouquinho de cola aqui. Só o suficiente pra colar na fita ali. Ó, eu vou pegar... Aqui, ó. Bem rentezinho a última pinça, ó. Vou baixar aqui, pra eu poder ajeitar. Pronto. Eu vou vir com o outro pedaço, vou fazer a mesma coisa. Passar um pouquinho de cola. E vou colar aqui. Ficando assim. Vou virar aqui. Peraí, deixa eu só. Ajeitar aqui. E agora, eu vou medir aqui. Medir aqui. Aqui, tem que dar... Esse espaço aqui, ele tem que dar 6 centímetros, certo? Vamos ver se deu 6. Ó. Passou uns 2 milímetros aqui, mas não tem problema, certo? Contanto que ele fique desse tamanho aqui, do tamanho de 6 centímetros, certo? Agora, aqui tem que dar 30 centímetros, certo? Aliás, 32 centímetros. Aliás, 32 centímetros, certo? 32 centímetros. Eu vou cortar aqui um pouquinho da ponta... Da ponta do azul, pra dar 32 centímetros, certo? Um... Vamos igualar tudinho aqui. Aí, eu vou aqui vir com a... Com a... Deixa eu medir aqui pra ver quanto foi que deu Pronto, 32, certo? Tem que dar 32, o pedaço de fita todo, ok? Eu vou vir aqui Vou passar um pouquinho de cola aqui Só igualar aqui a fita Pronto Agora Vou marcar aqui ao meio Vou pegar aqui um alfinetezinho Eu deixei pra, é, sobrando aqui, isso aqui de propósito, certo? Que Pra que no, na hora que eu for costurar e fazer o alinhavo, aqui não fique muito grosso de fita, certo? Aí, como que eu faço, né? Agora eu vou virar a fita assim Que esse aqui é o lado certo das pinces, né? Eu vou virar ele assim, ó Ok? E vou Fazer isso, ó Vou trazer aqui O alfinete meu é o Esse rosa, né? Aí, eu vou centralizar ele aqui Certo? Centralizar ele, agora eu vou pegar aqui um Biquinho de pato e vou segurar aqui Pra não escorregar Aí, eu vou vir com o outro Vou vir com o outro e vou fazer a mesma coisa Centralizar aqui Ajeito pra ficar tudo bem retinho aqui, ó Vou vir com o outro e vou ditado Pegar o menorzinho aqui Pronto Tirar esse grande aqui também, que O grande mais atrapalha Eu gosto de botar esse pequenininho aqui Dá um certinho Aí, aqui No meio, eu vou tirar esse grande e vou prender tudo Pronto Agora, é só alinhavar Certo? O meu primeiro ponto, eu vou dar aqui em cima do... ó, pegando aqui a pinça, certo? O outro... ó... O outro... eu já vou dar... pegando a outra pinça Aqui em cima dessa aqui Ó... ó... O outro... tá em cima da outra pinça Só aqui no meio que vai ter uma pequena diferença Você vai subir aqui na pontinha, ó... Você subiu aqui na ponta E você vai descer na ponta da outra, ó... Entendeu? Na pontinha da outra pinça Pegando aqui embaixo Vendo se tá pegando tudo Aí você vai subir na outra ponta Tira aqui Vai descer na outra ponta, ó Tá aqui a outra ponta, tá vendo? Você vai descer nela E vai subir na outra aqui Tirar aqui os alfinetes Pronto Agora eu vou puxar Ajustando aqui todinho Você pode dar um ponto aqui pra prender logo Você ajeita aqui Ajeita aqui Aí você pega essa pontinha Que fica aqui, ó E você dá um pontinho Prendendo aqui, ó Tá bom? Pra que ele fique assim bem Arrumadinho Agora eu vou voltar aqui E vou fazer no outro lado Ajustar aqui a pinça Eu vou trazer aqui pro outro lado Não sei se dá pra subir todinho aqui Agora eu vou prender a outra pontinha aqui, viu? Ó Dá uma viradinha aqui E prende ela Como ficou Vou apertar mais um pouquinho Porque eu quero que fique da mesma largura da outra Voltando Senão na hora de colar Dá diferença, né? Então você tem que apertar o máximo que você puder Pra que ele Todas as partes Fiquem bem iguais Agora eu vou fazer o alinhado aqui Fazer o alinhado não O arremate Vai alinhar aqui, ó Eu vou colocar um pouquinho de cola Bem aqui Pra ele não ficar abrindo Vou segurar mais um pouquinho aqui Eu não quero que ele fique Aquele laço todo espalhado, não Eu acho que ele fica assim Pronto Não vou mais precisar da agulha Por menos por enquanto Olha Como fica bem pinçadinho, ó Agora o problema é minha pistola Minha pistola tá na dificuldade Vamos ver se ela vai sair cola aqui agora Eu não sei se é a minha pistola, gente Ou se é o bastão de cola Porque tem hora que ela sai Tem hora que ela não sai Ainda tô na dúvida Colando aqui A garganta ainda tá me arrumando Não é que ela esteja doendo É que de vez em quando Parece que tem assim um bichinho Que fica friviano Ó Como ficou Eu tenho quase impressão Que o que tá prejudicando a minha pistola É esse bastão de cola Não tô gostando não Ó Uma base Olha que luxo Vamos colar Passar a colinha assim Vê se sai Tem horas que ela sai Tem horas que não sai Não vai sair Então tem que ser na barra Empurrando aqui Só vai assim Aí agora eu vou ter que centralizar Pra que fique no mesmo No meio Ó No meio aqui No meio aqui Aí agora é só Apertar aqui pra colar Olha aí gente Como fica lindo Né Ó Agora eu vou vir aqui Com o bico de pato Passar a cola aqui nele Tá desforçando aqui O bastão Pra poder A cola sair Né Aí eu vou vir centralizar Aqui mesmo ao meio Segurar aqui Vou usar essa fita aqui Pra o acabamento Tem horas que até que ela sai Mas tem horas que ela implica comigo Aqui Não sai de jeito nenhum Não sai de jeito nenhum Obrigado. Gente, eu achei muito lindo esse laço. Uma dificuldade mesmo é a minha pistola mesmo que tá mais... Fazer o quê, né? Tem que trabalhar. Pronto, eu vou cortar aqui. Cortar bem aqui assim, logo. Ele não fica um laço grande, gente. É tanto que essa base que eu fiz, eu fiz com 24 centímetros. Eu vou fazer o passo a passo dessa base aqui pra vocês. Tchau. 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 Deixa eu pegar aqui a parte aqui de trás. Não sai, gente, a cola. Você tem que apertar vários, vários, vários vezes. Tchau. 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 Já quer sujeirinho, né? Agora esse aqui eu vou fazer com Com essa cola aqui Porque Minha cola quente não tá garantida não Passar a colinha aqui, ó Se vocês quiserem aprender a fazer esse miolinho aí Procurem aí no canal Chuva de pérola, tem dois modelos, certo? Olha o resultado do laço Olha pra isso Gostou? Então, não se esqueça de dar seu joinha aí pra mim, tá bom? Olha pra isso, gente Olha que coisa mais fofa Esse daqui ele ficou um pouquinho maior Mas é questão de fita, certo? Essa fita aqui é mais armada Por isso ele ficou Um pouquinho mais largo, né? Você vê, né? Mas esse daqui, gente Foi feito pra vocês Um cheiro no coração de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau